Olá pessoal que segue meu canal, bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre alguns teasers aqui como esse de novos campeões que ainda não foram anunciados e também do rework do Aurelion Sol que também foi confirmado, agora a gente terá ali uma mudança na verdade nas habilidades do Aurelion Sol em si, pelo menos é isso que vai ter, lembrando que a Riot às vezes muda as coisas enfim, se você quiser ajudar esse canal a continuar vivo gente, deixe seu like aí se você não puder fazer outro tipo de ajuda e também se inscreve no meu canal se você não é inscrito, caso ao contrário, se você puder ser membro aqui do canal quero agradecer aos meus membros que estão aparecendo aqui do lado, muito obrigado quem é membro do canal se você quiser ajudar esse canal a ficar vivo pessoal, o Youtube mudou drasticamente, então toda mudança drástica que tem o canal, os canais caem muito as visibilidades e o meu canal caiu de uma vez só, as views e tal e isso vai afetar demais e ainda por cima tem um governo desgraçado que está tirando 14% de tudo que a gente ganha então o lucro foi para baixo totalmente, a gente tem que fazer mais 14% do que a gente fazia para poder manter aí vivo o canal então eu peço ajuda de vocês aí, porque seja membro e valeuzinho que você pode mandar também não é afetado por essas taxas, porque é um valor doado, então não é afetado sabendo disso, você também pode mandar aí a doação por Pix também, que vai estar aí na descrição o link do meu Pix, na chave Pix eu vou tentar deixar um keycode aqui também na tela enfim, vamos falar aqui das mudanças a gente tem aqui esse texto sobre as mudanças que eles estão pensando em fazer na Aurelion Sol então, aqui diz mais sobre que o Aurelion Sol quando ele chegou, ele foi um dos campeões mais comprados instantaneamente de toda a história de League of Legends ou seja, isso aqui só comprova aquilo que eu sempre falei para vocês sobre os personagens ali que eu fiz aquele vídeo filosófico não é algo direto falando que a KDA está destruindo League of Legends não, que está faltando personagens do estilo do Aurelion Sol, por exemplo personagens diferentes não que os personagens humanos não sejam atrativos mas a gente está tendo uma sequência de personagens humanos e iguais há muito tempo a gente está pensando em personagens assim, monstros fantasiosos o mundo League of Legends está cheio de fantasia e não estamos tendo fantasia nenhuma e o Aurelion Sol foi o personagem, eles admitiram aqui, o Aurelion Sol foi o personagem mais comprado e mais comprado rapidamente de toda a história do LoL por ele ser um personagem fantástico a maioria das pessoas gosta do Aurelion Sol, só que em jogabilidade ele foi abandonado na mesma rapidez que ele começou a ser jogado, ele foi abandonado porque ele não entrega aquilo que ele proporciona com a fantasia dele é dito o que está escrito aqui tudo está escrito aqui então eles pretendem fazer um rework de todas as habilidades dele seguindo aí uma coisa diferente dos outros porque não teve nenhum que manteve a aparência mas mudou todas as habilidades então as habilidades vão se manter parecidas eles dizem que as habilidades vão se manter parecidas só que vai mudar um pouco é igual o Urgot e o Sion, eles dão um exemplo aqui o Urgot e o Sion teve essa mudança aí em todas as habilidades só que se manteve ali na temática do personagem então eles querem ali trazer um aspecto melhor das skills dele como algo grandioso e tremendamente universo coisa de universo e tal então eles querem trazer um rework desse estilo na Aurelion Sol acho melhor realmente o nome da Aurelion Sol talvez o 3D dele ali no jogo poderia ficar melhor talvez deixe ali maior quem sabe eles façam isso e ele talvez vire um personagem em tanque lá em cima eu fico triste para as pessoas que gostam de jogar de Aurelion Sol uma coisa aqui que eles dizem é bem engraçada que você vê como a Riot muda tudo que ela fala a gente tem que ficar ligado nisso que a Riot fala umas coisas mas elas fazem outras vezes eu não sei se foi aqui que ela falou infelizmente nós não entregamos uma mecânica de jogo que correspondesse a essa empolgação já que a melhor de vocês abandonou Aurelion Sol depois de apenas algumas partidas então eles estão falando aqui da história que o Aurelion Sol não aplica aquilo que estava na fantasia mas aí você lembra de um personagenzinho lá de tempos atrás chamado Aatrox o Aatrox ele era um personagem que entregava exatamente o que estava na fantasia dele ele tinha uma mecânica bastante única ele se transformou em uma mecânica parecida com a da Riven e ele sofreu um rework total então isso aqui é uma grande mentira porque a Riot faz exatamente o que ela quer porque o Aatrox ele colocava o que tinha na história dele ele aplicava se você não mudasse nada da história do Aatrox antigo e colocasse a história do Aatrox atual ele caberia na mesma história porque a história era de uma arma Dark não fazia diferença nenhuma apesar de eu gostar bastante desse novo Aatrox eu acho que o Aatrox antigo ele era um personagem bem mais filosófico então ali o Aatrox antigo ele já tinha ali algo parecido ali com o atual então daria para mudar a história dele até o visual dele manter as skills dele ali de uma maneira coerente então isso aqui que eles estão falando não cabe muito e ele estava sendo jogado demais ele estava sendo jogado demais ele tinha sido abandonado mas depois voltou a ser jogado enfim é muita coisa a ser discutida então é isso parece que ele vai mudar apenas ali dentro de jogo vamos ver se vai ter alguma mudança ali no 3D dele ou do tipo acho que provável às vezes acontecer mas vamos ver o que vai acontecer eles também falaram aqui das mudanças do Scanner onde eles mostram duas linhas aqui onde ele é uma mudança do visual dele completa e aqui embaixo onde a gente tem ali possivelmente Scanner fugindo de Piltover depois de aprimoramentos Hextech como eu já tinha falado uma teoria de que poderia ter ali criaturas Hextech por conta da da calamidade que pode acontecer em Piltover porque a gente não tem nada literalmente nada que ataque Piltover na história a gente tem Demacia contra Noxus e Stahl ali talvez odeie Piltover mas a gente tem Noxus Demacia Demacia contra Noxus contra tudo contra Shurima Ionia até que contra Felhord Felhord entre si Shurima quer dominar as coisas também Targon tá meio ali isolado também mas ele tem os conflitos internos com os cataclismos ali do universo os aspectos e tal em Shurima tem uma grande luta contra o vazio mas ali o Piltover e tem uma briga interna só com o Zaun mas eu acredito que poderia ter algo mais que pudesse ser uma ameaça contra eles então o próprio Hextech ali surgindo talvez como vida eles mostraram isso aqui e também mostraram um pouco do Ujir o guardião espiritual que eles estão pensando aqui que eles falaram que vai ser uma skin bem trabalhada e bem pensada assim com carinho apesar que eu não acredito muito nisso porque todo mundo tem essa skin aqui ganhada no baú eu ganhei no baú por exemplo eles mostraram isso aqui também no trailer de um novo personagem onde a gente tem uma historinha de Noxus aonde Billy que ele é um dono de bar ali de ostras de Noxus ele fala que uma criatura veio do mar do outro lado do mar que se você ver o mapa do outro lado do mar de Noxus é Ionia então acredito que seja uma criatura de Ionia e é um Iordo porque ele fala que é pequeno se você ver aqui na imagem a gente tem aqui a área que ele afetou é em cima da mesa parece que ele subiu em cima da mesa e fez esses cortes aqui e o Billy fala que é uma criatura pequena então e aí enfim eu acredito que seja um Iordo Ioniano fazia tempo que não lançava um Iordo Ioniano e ele deixou esses rastros aí como vocês podem ver e eles também falaram um pouco da nova campeã que é a próxima que está chegando aqui isso aqui com certeza é uma imagem de lore acredito ou da própria splash art dela achei estranho porque eles falam o seguinte aqui um novo duelista para quem curte jogar na selva uma nova imperatriz a quem submeter então eu não entendi porque falar um novo e uma nova imperatriz será que esse um novo duelista significa por ser um novo duelista ou ele está sendo realmente um masculino um novo duelista ficou meio ambíguo aqui ficou meio difícil de entender não sei podia ter falado uma nova duelista é muito como a Flava Mazeri não mas acho que é sobre um novo duelista é um duelista na selva mesmo só é uma brisa minha para fazer teoria mas é isso aqui e eles falam mais sobre que ela tem a verdadeira face que as pessoas gostam de ver a verdadeira face do vazio elegância ela é uma imperatriz você fica admirado com o mar de lavanda e tal e logo logo a gente vai ver ela então acredito acho que semana que vem ou essa semana mesmo já vai aparecer alguma coisa dela certeza enfim essas foram as notícias até que enfim a Reddit postou alguma coisa estava demorando para falar alguma coisa sobre o LOL puta merda a gente tem uma notícia nova da nova personagem nova imagem já anunciado um novo outro personagem lembrando que esse ano vai ser o ano com mais personagens de toda a história de League of Legends vai ser eles vão lançar mais personagens então calma aí que vai ter coisa nova já já aí no League of Legends e a gente vai ter bastante história para falar aqui no canal é isso aí muito obrigado quem assistiu aqui seja membro aqui do canal se você quiser ajudar esse canal a permanecer vivo você também pode deixar um valeuzinho aí para ajudar financeiramente o canal ou você deixa um gostei aí para ajudar o vídeo se você não pode ajudar financeiramente assistindo aqui o canal e se inscrever no meu canal para ver se ajuda alguma coisa aqui beleza é isso aí vídeo de todos os dias às 11 horas da manhã tchau galera tchau 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 tchau